Olá, minhas amigas e amigos, hoje estou aqui para fazer a previsão para o nosso fim de semana. Fim de semana dia 7 e 8 de outubro de 2017, a previsão para todos os signos, ok? Então, vamos começar. Começando com Ares. Como será o fim de semana dos arianos dia 7 e 8 de outubro? Vamos lá, arianos. Vem algumas dificuldades este fim de semana para vocês. Pode ser dificuldades com amigos, amigos próximos, amigos que frequentam sua casa, amigos que estão muito próximos a você ou até parentes, tá? Então, vocês podem estar enfrentando alguma dificuldade com parentes, com amigos próximos, pessoas do convívio de vocês, tá? Seja os amigos, seja parentes, seja pai, mãe, irmão, tá? Alguém do seu convívio mesmo pode você estar enfrentando essas dificuldades este fim de semana. Pode ser uma briga, um desentendimento, pode ser aí algo assim que esteja pegando um pouco mais, algo que vai aborrecer um pouco vocês. Mas são dificuldades que vocês vão ter que passar, que vocês vão ter que enfrentar em frente da melhor maneira possível, tá? Vocês procurem não criar muitas brigas, procurem não, vamos dizer assim, não enfrentar as pessoas, ok? Então, vai ser um fim de semana de alguns pequenos conflitos ou com amigos muito próximos ou com familiares, ok? Mas cuidado, faça uma oração, transmute a energia que dará tudo certo pra vocês, ok, arianos? E agora vamos para touro. Como será o fim de semana dos taurinos, dia 7 e 8 de outubro? Vamos lá, taurinos. Taurinos em movimento, taurinos buscando sonhos, tendo notícias, tendo covites. Principalmente de alguém do passado, vocês taurinos vão estar buscando algo do passado, vocês lutando por algo do passado, vocês se movimentando pra ter de volta alguma coisa que ficou no passado. Seja um antigo amor, um antigo emprego, um antigo salário, pessoas que faziam parte da sua vida, que hoje já não fazem mais. Então, você vai estar querendo resgatar isso do passado. E você pode ter notícias, sim, notícias boas, porque vocês vão estar atrás disso, vocês vão estar buscando. Vai ter taurina aí, vamos dizer assim, olhando as redes sociais de um antigo amor, de um antigo amigo, de um antigo familiar, que já não faz mais parte do convívio de vocês. Vocês ir resgatando isso, vocês buscando este resgate com algo do passado. E pode vir essas notícias, notícias que vocês esperam, notícias que vocês estão buscando. Então, aproveitem que vai ser um fim de semana bom pra correr atrás do que ficou pra trás, né? Do antigo, do velho, do que já não faz mais parte da sua vida, você pode estar resgatando de volta. Então, vem notícias, vem vocês acelerado, buscando essas notícias, buscando isso de volta aí pra vida de vocês, ok, taurinos? Então, passado bate a porta aí, vamos dizer assim. E agora vamos para gêmeos. Como será o fim de semana dos geminianos, dia 7 e 8 de outubro? Vem a paz, a tranquilidade, a calmaria na vida de vocês. Vem vocês estudando ou querendo estudar, isolados, um pouquinho ali mais isolados, tá? Então, vai ser um fim de semana calmo, tranquilo. Um fim de semana, sim, que vocês vão estar mais sossegados. Vocês vão estar querendo se isolar um pouco mais pra estudar ou pra buscar um conhecimento, pra fazer algum tipo de pesquisa. Então, vocês vão dizer assim, se isolar um pouco mais, ficar um pouco mais distante das pessoas esse fim de semana, tá? Não vai ser um fim de semana de tantos amigos, de tanta balada, de tanto sair. Vai ser um fim de semana onde vocês vão estar mais quietos, mais calmos, mais em casa, assim, mais isolados, estudando, buscando um conhecimento em alguma área, buscando uma solução pra algum problema. Vocês vão estar estudando sobre algo. Seja sobre a faculdade, sobre um curso, sobre qualquer coisa aí da vida de vocês, vocês vão estar, vamos dizer assim, isolados, estudando, buscando esse conhecimento a mais na vida de vocês. Ok, geminianos? Então, aproveitem, fiquem mais quietinhos e estudem bastante, ok? Então, era isso que eu tinha pra vocês e vamos ao próximo signo. Então, já voltei todas as cartas aqui ao jogo. Vamos lá novamente. E agora vamos para câncer. Vamos ver como será o fim de semana dos cancerianos, dia 7 e 8 de outubro. Vamos ver, cancerianos. Um fim de semana de alegrias, de diversão. Vamos ver. Um fim de semana de vocês em movimento, vocês buscando movimento na vida de vocês. E um fim de semana com algumas dificuldades, com alguns pequenos problemas aí, tá? Então, vai ser um fim de semana alegre, um fim de semana divertido, um fim de semana de curtir com os amigos, de curtir com a família, de ficar alegre, de se divertir bastante. Um fim de semana de correr atrás dessa felicidade, correr atrás dessa diversão. Porém, tome cuidado com algumas traições, tá? Não necessariamente são traições amorosas. Podem ser traições de amigos, traições de familiares, ou você se sentindo traído por algo que muitas vezes a pessoa nem fez, tá? Pelo jogo aqui. Pode ser que você se sinta traído por algo que a pessoa não fez, tá? Então, você se sentindo um pouco mais, com esse sentimento um pouco mais de traição, mas vocês buscando a verdade, vocês buscando o movimento, vocês ficando alegres, se divertindo bastante. Faça só uma transmutação aqui, pra não sentir essa energia de traição, esse incômodo, vamos dizer assim, de traições, tá? Então, só faça uma transmutação sobre isso, mas o fim de semana vai estar bom. Vai estar bom pra vocês correrem atrás dos sonhos, correrem atrás dos amigos, ficar com os amigos, fazer coisas com os amigos, que estará bem favorável. Ok, cancerianos? Então, era isso que eu tinha pra vocês. E agora, vamos pra leão. Como será o fim de semana dos leoninos, dia 7 e 8 de outubro? Vem a sorte pra vocês, leoninos. Sorte pros homens, principalmente. Tá? E o fim do sofrimento. Então, pros leoninos, pros homens, vamos dizer assim, estará um pouco mais, a sorte estará sorrindo um pouco mais pra vocês, tá? Então, vem essa sorte, vem essa coisa boa, essa proteção divina, essa espiritualidade um pouco mais avançada, vamos dizer assim, tá? Vocês também podem contar com a ajuda de um homem, um homem trazendo o fim do sofrimento pra vocês, trazendo essa sorte, essa prosperidade. Pode ser alguém contratando vocês também, sendo da figura masculina, tá? Isso pra todos. Os homens, né, os leoninos, vão estar com esse poder um pouco maior de atração, vamos dizer assim, pra prosperidade, pra sorte, pra espiritualidade. Então, estará mais favorável pra eles. Também chegará o fim do sofrimento, alguma coisa que estava causando esse sofrimento pra vocês, chega ao fim. Provavelmente seja algo de trabalho, tá? Então, esse fim do sofrimento chega e vocês aí contando com a sorte, contando com novidades, contando com essa contratação vinda de um homem, tá? Então, essa energia estará muito favorável pra vocês, leoninos. Aproveitem, ok? E agora vamos para a Virgem. Como será o fim de semana dos virginianos, dia 7 e 8 de outubro? Vamos ver, virginianos. Cuidado, cuidado com os ratos. Cuidado com que os ratos roubam. Pode ser as suas novidades que estavam pra chegar, as mudanças. Então, tem mudanças pra chegar pra vocês, virginianos. Tem novidades, tem coisas boas pra chegar pra vocês. Mas esse ratinho aqui não tem deixado, tá? Esse ratinho é um ratinho, assim, que vamos dizer, a inveja, o olho gordo, o roubo de energia, o roubo dos seus projetos, o roubo dos seus sonhos. Então, não contem pras pessoas, tá? Procure, evite contar sobre a sua vida, sobre os seus sonhos, sobre as suas mudanças, sobre os seus projetos, sobre o que você anda fazendo da vida, tá? Então, procure se isolar, vamos dizer, um pouco mais, assim. Não conte pras pessoas, porque tem alguém aí colocando essa energia um pouco ruim. De como que ele ou ela consegue esse emprego, como que ele ou ela consegue essa mudança, como consegue ter tanta prosperidade e eu não. Então, esse sentimento atrapalha a gente, tá? Então, cuidado com isso. Cuidado com esse roubo de energia, esse roubo de novidades, de prosperidade, porque tem aqui novidades pra chegar pra vocês, tem mudanças pra chegar pra vocês, mas essa energia ruim aí não tá deixando. Então, fique um pouco mais quieto, não conte muito sobre a sua vida, procure guardar o máximo de segredo possível, tá? E faça uma transmutação pra tirar todas essas energias ruins, pra que essas novidades, essas mudanças, essas coisas boas cheguem na sua vida, ok? Então, era isso que eu tinha pra vocês, virginianos. E vamos ao próximo signo. Então, voltei todas as cartas aqui ao jogo, vamos continuar. E agora vamos para a Libra. Como será o fim de semana dos Librianos, dia 7 e 8 de outubro? Vamos ver, Librianos. O fim do sofrimento. Alguma causa que tava ali causando sofrimento pode chegar ao fim? Mas tem uma energia um pouco pesada aí sobre vocês, tá? Aliás, a energia está bem pesada aí sobre vocês, Librianos. Então, um fim de semana que pede bastante cuidado, que pede bastante cautela, que pede pra vocês fazerem uma limpeza energética, uma limpeza na casa de vocês, tá? De energias. Eu já ensinei aqui no canal. Tem vídeo aqui como fazer, tá? É um período, um fim de semana um pouco mais, assim, sofrido, tá? O sofrimento, ele quer chegar ao fim, mas não consegue. Tem causas aí impedindo, não tem pessoas próximas a vocês impedindo isso. Tem um roubo de energia aí de alguém próximo, tá? Tem um pouco de inveja, um pouco de insegurança. Então, tem muita coisa aí pra vocês. Tá bem ruim o jogo. Eu não vou mentir, não vou falar que tá bom, porque realmente não está. Pode ter gente aí tentando até fazer algo assim, não digo um trabalho pesado, nem nada disso, mas alguma simpatia pra atrasar a vida de vocês, pra tá aí colocando algumas... alguma negatividade na vida de vocês. Então, tá um fim de semana um pouco pesado, faça uma limpeza, faça uma oração, se proteja um pouco mais, use uma pedra de proteção, use um amuleto de proteção, faça uma transmutação de energia, faça aí uma oração, acenda uma vela pro seu anjo da guarda, pra que transmute essa energia que tá bem pesada pra vocês esse fim de semana. Ok? Então, tem alguém próximo a vocês aí, que tá lhe prejudicando. Então, tome bastante cuidado, não arrume brigas, não arrume confusão este fim de semana, porque está uma energia bem complicada pra vocês, Librianos. Então, tomem o máximo de cuidado possível, ok? Então, era isso que eu tinha pra vocês. E vamos pra escorpião. Como será o fim de semana dos escorpianos, dia 7 e 8 de outubro? Vem também um pouco de ciúmes, um pouco de amizades falsas pra vocês, escorpianos. Vem a paz, a tranquilidade, e vem vocês um pouco isolados. Então, pra vocês, escorpianos, também será um fim de semana um pouquinho mais pesado, tá? Apesar de ter uma paz, uma tranquilidade, uma calmaria no fim de semana de vocês, vocês vão estar mais isolados, mais quietos, mais ali no alto da torre, sem que nem me possa chegar até vocês. Vocês vão estar também com esses amigos falsos, com essas pessoas falsas próximas a vocês. Pode também ser um pouco de ciúmes. Então, vocês se isolando por causa de ciúmes. Vocês não querendo sair, não querendo expor o parceiro, a parceira de vocês por ciúmes, tá? Então, essa energia também está um pouco pesada pra vocês. Também pode ser um amigo falso próximo a vocês, te rodeando. Então, vocês mesmos, vamos assim, se defendendo, ficando ali no alto da torre, ficando inacessíveis, pra que essa energia não chegue até vocês. Mas, no geral, vai ser um fim de semana calmo, tranquilo, tenha paciência, tá? Transmute essa energia dessa pessoa falsa e dará tudo certo pra vocês, ok? Então, é isso que eu tinha pra vocês, corpianos. E agora vamos pra Sagitário. Como será o fim de semana dos Sagitarianos? Dia 7 e 8 de outubro. Vamos ver, Sagitarianos. Vem o namoro, vem o companheirismo aí pra vocês. Vem a sorte, a prosperidade, a proteção divina. E vem vocês sendo honrados, sendo lembrados. Então, pode ter aí Sagitarianos, Sagitarianos começando um namoro, começando um relacionamento, conhecendo uma pessoa que vai ser um, vamos dizer assim, ter um relacionamento, tá? Fim de semana muito bom pra sair, pra paquerar, pra conhecer gente nova, pra sair com os amigos, pra conhecer essa pessoa aí que vai ser o seu companheiro, tá? Pode ter Sagitarianos, Sagitarianos aí, sendo pedido em namoro, casamento, tá? Vai ser bem favorável pra vocês. Vai ser um fim de semana de honrarias, de prosperidade divina, de proteção divina, tá? De sorte pra vocês, principalmente sorte em questões amorosas, questões de companheirismo, questões de romantismo, tá? Então, vai estar bem favorável pra sair, pra namorar, pra jantar fora, pra conhecer gente nova, pra ter um novo relacionamento, ok? Então, se você está buscando um novo relacionamento, procure sair mais, se divertir mais, pra que você encontre a pessoa aí, ok? Então, um ótimo fim de semana pra vocês, Sagitarianos. Então, era isso que eu tinha pra vocês, e vamos ao próximo signo. Então, já voltei todas as cartas aqui ao jogo, vamos abrir novamente, e agora vamos pra Capricórnio. Como será o fim de semana dos Capricornianos, dia 7 e 8 de outubro? Vamos ver, Capricornianos. Vem Capricorniano em movimento. Capricorniano buscando sonho, buscando os objetivos, contando com os amigos fiéis, com os amigos leais, tá? E aí, podendo ter um pouco de amor esse fim de semana. Então, vai ser um fim de semana muito bom pra vocês, Capricornianos. Vai ser um fim de semana que vocês vão estar em movimento, vocês vão estar contando com os amigos, na presença dos amigos fiéis, amigos leais, amigos de longa data, tá? Pode ser que um desses amigos aí, ou dessas amigas, vire aí um amor, tá? Vire aí seu companheiro, sua companheira, pinte um sentimento aí, ok? Então, pode ser que vocês descubram que esse amigo, que essa pessoa próxima a vocês é um amor. Pode pintar aí um sentimento, pode pintar até um beijo, algo assim, tá? Então, estará bem favorável pra vocês. Vocês vão estar buscando sonhos, contando com os amigos, contando com o amor. Então, é um ótimo fim de semana pra vocês, Capricornianos. Aproveitem essa energia, ok? E agora vamos pra Aquário. Como será o fim de semana dos Aquarianos? Dia 7 e 8 de outubro. Vamos lá, Aquarianos. Vem os Aquarianos um pouco mais isolados, um pouco mais ali no alto da torre, um pouquinho mais ali chateados, por questões amorosas, e estudando um pouco mais, buscando aí algo pra resolver a situação, tá? Então, pode ser que tenha Aquariana aí enfrentando alguma situação um pouco difícil com o companheiro ou com a companheira, tá? Vocês, assim, vamos dizer assim, tendo alguma briguinha, ficando um pouco mais longe, não querendo ficar tão junto esse fim de semana, tá? Vocês estudando bastante também, vocês buscando um novo conhecimento, buscando uma nova área, pode enfrentar essas briguinhas com o companheiro ou companheira, tá? Um pouco mais isolados, um pouco mais ali distantes, mas esse é um fim de semana tranquilo, um fim de semana que pede pra vocês estudarem bastante, pode ser que vocês prefiram, vamos dizer assim, ficar com os estudos esse fim de semana do que com o companheiro ou com a companheira, tá? Então, isso aí estará favorável, mas não deixe o seu amado ou a sua amada por causa dos estudos ou deixe eles completamente de lado somente pra se dedicar aos estudos. Dê um pouco de atenção também pro seu amor, pra que não tenha brigas, pra que não tenha nenhuma discussão, ok? Então, será um fim de semana bom pra estudar, ok? Então, era isso que eu tinha pra vocês, aquarianos. E agora vamos para peixes. Como será o fim de semana dos piscianos, dia 7 e 8 de outubro? Vem novidades pra vocês, piscianos. Novidade pros homens de peixe, principalmente, e eles um pouco mais poderosos. Então, pros homens de peixe, estará um pouco mais assim, um pouco mais de novidade, contando um pouco mais com esse poder na mão deles, ok? Pras mulheres, essa energia também estará presente, só que de uma forma mais suave, tá? Pros homens, vai estar mais intenso essa energia de poder, essa energia de novidades, ok? Mas, no geral, vai ser um fim de semana muito bom, que vem novidades pra vocês, vem vocês com o poder na mão de vocês, vocês podendo tomar qualquer tipo de decisão, vocês sabendo qual é a melhor opção pra vocês, ok? Então, vai ser um fim de semana muito bom pra vocês, piscianos. aproveitem, ok? Então, era isso que eu tinha pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixe seu like, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, clique no sininho pra receber todas as notificações e vídeos novos do canal, fiquem todos na presença de Deus e um beijo de luz! E aí Obrigado.